RAYAN LITTLE Penso que vai ser um bom jogo para a evolução da modalidade. A promoção, como eu disse, foi bem feita. Penso que nos anos anteriores nunca aconteceu uma situação destas. Ao início podem estar um pouco nervosas, é normal, mas quando ocorrem os jogais, elas esquecem de tudo e vão estar concentradas e focalizadas naquilo que têm que fazer, que é o mais importante. Vai ser um grande evento e penso que este ano foi o início de um processo evolutivo muito bom para a modalidade. Penso que amanhã vai ser um jogo bem disputado. São duas equipas com excelentes jogadoras e quando a qualidade dos jogadores é elevada, o espetáculo só pode ser bom. Espero que as jogadoras consigam controlar a ansiedade para poder-se conseguir libertar e proporcionar o melhor espetáculo. Desde o primeiro dia desta modalidade, os sócios, os nossos adeptos estiveram sempre connosco. Foram uma peça importante na nossa evolução. O clube apostou muito nesta modalidade e nós fomos demonstrando ao longo das semanas que estávamos aqui para levar esta modalidade o mais longe possível. O apoio dos adeptos tem sido fundamental. Temos sempre tido muito apoio desde o primeiro dia. E viram um domingo no dia a seguir a trabalho. Uma viagem tão longa. Sabemos que vamos ter muitos adeptos aqui a apoiar-nos. Uma palavra de apreço, de gratidão e um obrigado muito grande deste grupo de trabalho e desta equipa porque sem eles nada disto era possível. Amém. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri